Bom dia, seja bem-vindo ao Mensagem de Sabedoria com o Dr. Paulo Walzack. Você já deve ter ouvido falar no pessoal do Tempestade em Copo d'Água. Muito bem, tem muita gente assim. E olha, é muito mesmo. Tempestade em Copo d'Água é o que nós chamamos de erro de pensamento. É um processo onde a pessoa dá uma dimensão gigantesca e, em geral, negativa sobre algum fato, algum acontecimento ou alguma coisa. E, além disso, acha que ela é responsável, às vezes exclusiva, pelo que aconteceu. Tem gente que encontra um obstáculo e ele é apenas um obstáculo. Mas, com a lupa em cima dele, ao invés de vir o medo, vem o sentido de desproporção. Ele fica gigante. Mas é por causa da lupa. Ontem, nós falamos que a lupa, lá na formiguinha, faz ela virar um monstro. Mas só para quem vê assim, quem tem medo. Hoje, a mesma lupa faz o evento ficar grande e vira Tempestade em Copo d'Água. São para as pessoas que adoram um drama na vida, que precisam dos holofotes. É aquela coitadinha que quer mostrar para todo mundo que está sofrendo. Não que está com dor. É sofrendo mesmo. Em geral, pessoas assim têm alguns sintomas. Um deles é reclamona ou reclamão. Eles reclamam de tudo e de todos. E se você estiver feliz, vai reclamar da sua alegria. E quem sabe, até invejá-la. Esse pessoal adora ser a vítima. O coitadinho. Sempre lá, no fundo do poço. É aquele que acredita que o casamento faliu por única e exclusiva culpa dele. Ou que o namorado traiu, pois ela estava muito estressada. Ou mesmo que o filho está lá no hospital, pois ela não cuidou bem dele. E outras coisas dessa dimensão. Em geral, além de dramas, vitimização, reclamações e a síndrome para chamar atenção são negativas em excesso e usam um óculos pessimista para tudo. Em geral, dizem. Não vai dar. Não vai funcionar. As pessoas não gostam de mim. E por aí vai. Elas adoram doenças. Pois é claro, isso chama atenção. E rende uma boa dose de mimimi, como dizem. Dá para mudar alguém assim? Olha, cá para nós, não dá não. Por isso, o alerta de hoje. Se você tem alguns desses sintomas, cuidado. Essa doença é grave. E com o tempo, nem você vai se tolerar. Então imagine só os outros ao seu redor. Se você é uma pessoa que acha que nada é possível, que rotula tudo negativamente, que não consegue ver o positivo ou as lições, que generaliza tudo, que é vítima do mundo, e ainda, o pior de tudo, que acha que o mundo está girando ao seu redor, anote. Sofrimento à vista. Por isso, hoje, é um alerta. Uma mensagem de alerta. Para, de alguma maneira, começar a fazer ver as coisas com outros olhos. Inclusive, tem um filme que mostra muito bem isso. Chama-se A Vida é Bela. Se você não assistiu, assista. Pois vale a pena. E você irá ver como faz grande diferença quando você encara a vida de uma outra maneira. A força, ela não é para os fortes. A força é para quem tem uma visão diferente do mundo. Então, hoje, a dica é o mundo não gira ao seu redor. Se você se for, se você for embora, ele vai continuar dando milhares e milhares de voltas. e nunca parar. Por isso, não pare. Melhore-se. Reinvente-se e mude. Senão, a única carona que a vida vai te dar é para o sofrimento. Eu desejo a você um ótimo dia e uma boa reflexão. para o sofrimento. Saud